11 horas e 2 minutinhos, minha gente, a gente começa essa edição do programa da Comunidade aqui trazendo mais uma vez aí a notícia que não pode deixar de ser comentada hoje aqui no programa que foi a notícia do fim de semana na sexta-feira com aí o concurso Miss Amazonas que acabou dando uma polêmica que até agora tem sido comentado. Hoje a gente já viu aqui nas nossas televisões, já foi notícia nacional aí nos programas nacionais e esse assunto ainda vai render, viu? Tudo porque a segunda colocada do concurso, inconformada com o resultado, arrancou, tomou, levou e jogou no chão a coroa do primeiro lugar. Vamos ver aqui na tela? As duas finalistas aguardavam o resultado de mãos dadas, Mas quando a vencedora recebeu a faixa e a coroa de Miss Amazonas, a segunda colocada se revoltou. Arrancou a coroa, jogou no chão, apontou o dedo para a campeã e deixou o palco. Parte da plateia chegou a aplaudi-la. No camarim, Xislânia Ayala desabafou. E realmente, gente, não acredito que uma candidata que não consegue ficar sem o seu maquiador, ou ficar sem sua mãe, ou ficar sem qualquer pessoa 24 horas se ajudando, ajudando ela no caso, possa ganhar um concurso e nem menos poder representar o Amazonas no Miss Brasil. Peço mil desculpas se alguém não gostou da minha atitude, mas realmente eu fiz o que estava no meu coração. Ela deixou o salão em meio a muitos aplausos e vaias. A nova Miss Amazonas, Carol Toledo, preferiu não dar entrevista. Mirela Barca, que também disputou o concurso e venceu a categoria de melhor traje, viu tudo de perto. Eu acho que a outra candidata, ela não iria fazer à toa. Se ela fez, ela teve bons motivos para fazer, até porque sempre tem uma certa instigação. Nesse meio, as pessoas de fato nunca sabem dos bastidores e do que de fato acontece no palco. De longe, você vendo as imagens é uma coisa, agora você não sabe o que a pessoa fala, você não sabe o que a pessoa está fazendo e você, na verdade, as pessoas não sabem de fato o que aconteceu. Onze candidatas disputaram a final do concurso. A edição de número 60 foi realizada no Centro de Convenções do Amazonas. A organização do evento não quis comentar o ocorrido. E também não informou se X-Lane vai perder o segundo lugar pela reação inesperada. Gente, óbvio que a gente não podia deixar de comentar. E principalmente, a gente estava discutindo ali na nossa redação com o diretor. O diretor, acho que já deu esse negócio. Não, não acho. Sabe por quê? Porque eu quero ouvir você que está aí do outro lado. 3307-3951 e 3307-3952. Nossos dois telefones estão aí abertos para você comentar essa ação. E enquanto você liga, algumas informações aí foram relevadas nessa situação toda. Primeiro, a gente conversando aí com algumas missas, algumas candidatas aí do concurso, algumas delas disseram que essa polêmica toda que foi gerada em torno da X-Lane, junto com a Carol Toledo, que foi a vencedora do Miss Amazonas, e eu quero deixar bem claro aí que eu acho as duas lindas. As duas são lindas, mas eu estava torcendo para a minha querida Rossi, que trabalhou com a gente aí, estava todos os domingos junto com a gente, que eu acho linda, estupenda, mais linda do que qualquer outra. A minha queridíssima Rossi Souza, que também competiu e ficou em quinto lugar. E eu quero dizer para vocês aí do outro lado que existem algumas polêmicas em torno dessa ação da X-Lane, porque parece que alguns benefícios foram concedidos à Carol Toledo. E eu vou dizer isso porque a nossa produção tentou várias vezes manter contato com a produção do Miss Amazonas para tentar contrapor essas alegações e em nenhum momento a produção manteve contato conosco. Muito pelo contrário, pegaram as duas, recolheram as duas ali e a imprensa aí, pelo menos nós aqui da TV em Tempo, não conseguimos manter contato com as duas, o que eu acho um absurdo porque as outras emissoras conseguiram. Então isso eu estou trazendo aqui como crítica mesmo, porque eu acho que se abriu esse comentário aí para as outras emissoras, a gente também tinha que conversar. E nós conversamos e ninguém deixou a gente conversar com elas. Enfim, com a primeiro e com a segundo lugar que foram as causadoras da polêmica. Mas diziam aí que a Carol tinha alguns benefícios. Por exemplo, o maquiador era geral para todo mundo, a Carol tinha um maquiador só para ela. A família não podia ficar ao redor do palco, a família da Carol ficou ao redor do palco e por isso que teve essa confusão toda. Agora, não, não, o diretor está me perguntando aqui, se ela podia, se ela tinha condições de ter esses benefícios, ela não podia ter condições financeiras, né? De acordo com a organização do evento, justamente para que nenhuma candidata fosse beneficiada por determinados cuidados especiais, era proibido que qualquer candidata levasse seu staff, seu maquiador. Ela tinha que se submeter ao staff do concurso, da organização do concurso, como todas as outras. Até porque, sim, até porque todos os outros, todos os outros ali que estavam envolvidos tinham candidatas que não tinham condições, que porque ela não tinha dinheiro ela ia ser prejudicada por causa da condição financeira da outra candidata. Não sei como é que está hoje, porque muitas coisas mudaram. Mas na época que eu desfilei, desfilei, ganhei lá, posso dizer, diretor, o nome do concurso? Ganhei lá o concurso do Peladão em 95. Faz tempo, né, gente? Queria dizer não o tempo que era, mas foi em 95, participei duas vezes. Na primeira vez que eu participei, em 94, fiquei em segundo lugar e não arranquei o manto nem a faixa de ninguém. Foi a Jane Pinato que ganhou aí o primeiro ano que eu participei, em 94. A Jane foi a rainha do Peladão. No segundo ano, que foi em 95, eu ganhei. E teve também uma baixariazinha que o Ivan estava lá. Eu não vi, eu vi comentários depois, depois vi o vídeo. Quando ganhei, teve uma das candidatas que acabou jogando tudo que estava no chão aí, saiu correndo, mas não partiu para cima de mim ainda bem. Porque senão eu tinha corrido porque a mulher era alta, tinha 1,80m, era uma coisa horrorosa. Mas depois a gente conversou e tudo, ela disse que não foi por causa disso não, que a confusão toda foi uma ação do momento, né, e ela ficou chateada e tudo. Uma pessoa maravilhosa. A gente só perdeu o contato, porque ela tomou outro rumo na vida e eu também. Mas é uma pessoa maravilhosa, que foi a segunda colocada da minha época do concurso, que acabou jogando as coisas lá no chão. Mas enfim, resumindo toda essa história, né, resumindo essa história toda, a gente tem que pensar o que é o Miss, o concurso, e o que é uma Miss. Qual é o comportamento de uma Miss, o que é que essa Miss tem que fazer, o que é que ela tem que engolir, o que é que ela tem que contestar dignamente. Isso é uma coisa que a gente precisa aqui ressalvar. Ela arranca a coroa, vamos puxar aqui essa imagem, que é uma imagem que não pode deixar de ser comentada. Olha você que está aí do outro lado. Foi comentada no mundo todo e ainda está sendo comentada, né? Saiu aí em vários... Olha, ela arranca, ela vai puxar agora. Ela puxa a coroa, ela puxa a coroa, pode soltar a imagem, Cris? Joga no chão, vira para ela e diz, você não merece. É isso que ela diz, né? Ela diz, você não merece. E aí sai correndo. Vamos embora ouvir o telespectador, que eu estou curiosa para saber a opinião de quem está aí do outro lado. Eu vou lá para o Amazonino Mendes. Alô? Baixa um pouquinho o volume do televisor. Alô? Oi. Com quem eu estou falando? Com a Selma. 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 Selma, qual é o teu bairro, Selma? Amazonino Mendes, é? Isso, Amazonino Mendes. O que você tem para me dizer, Selma? Eu acho que o que ela fez não é certo. Eu acho que ela não poderia participar do segundo, né? E que eu acho que... É... Isso daí foi muito feio que ela fez. Tem sempre que ver a vida das pessoas. Ela devia respeitar. Foi muito feio. Selma, você acha então que não foi certo o que ela fez, não é isso? Não, foi não. Foi muito feio. Foi feio. Ficou feio. Ela devia mostrar a educação dela, né? Tudo que é a primeira vez. Exatamente. Obrigada, Selma. Ela foi muito feio. De nada. Muito obrigada, Selma. A gente já traz a primeira opinião do nosso público aí, do telespectador, que é a Selma lá do Amazonino Mendes e que diz que ficou feio. Ficou feio, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Mas, independente dos motivos, independente aí das razões que todas elas tinham, muita gente aplaudiu. Inclusive, as outras candidatas também aplaudiram. Na minha opinião, ficou feio, né? O diretor está me atualizando algumas informações aí. Vai atualizando aí a informação. Que foi o que eu falei. Olha a confusão porque foi que deu, viu, gente? A X-Lane alegou, e isso ela mesmo contando, que chegou, se as candidatas chegaram a questionar da organização do evento, se podia levar os seus maquiadores. Porque, gente, os maquiadores pessoais de cada candidata conhecem já os defeitinhos, já vai corrigindo aqui, faz a maquiagem que melhor, fica bem no rosto de cada uma. Então, elas questionaram isso da organização do concurso e o concurso negou. Negou que elas pudessem levar seus maquiadores. E para a Carol, não foi negado. Porque a Carol tinha dois, três maquiadores, segundo informações aí das candidatas. Então, foi concedido um privilégio, foi concedido um privilégio. E aí, essa foi a revolta da Miss. Por isso que a Miss ficou aí tão revoltada e agora está se explicando, está tentando contar a história. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que não precisava chegar a tanto, né? Porque ficou feio para ela. Mas se elas estavam revoltadas, eu acho que era a questão de juntar, ir lá na organização do evento, tentar fazer alguma coisa. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, viu, minha gente? Ela está mais famosa do que a Miss. Está mais famosa do que a Miss. A gente já manteve contato aí. Ela vai aí para as redes nacionais tentar explicar a situação, contar a versão dela na história. Estão aí ouvindo a X-Learn aí para tentar saber o que é uma candidata que já ganhou aí vários concursos, inclusive mundiais, né? Concursos aí nacionais. Enfim, está dado o recado. Você que está aí do outro lado, tem mais alguém aí no telespectador do programa da comunidade, diretor, para poder comentar com a gente isso aí? 3307-39-51, 3307-39-52 são os nossos telefones para contato. Alô, telespectador na linha do programa. Alô. Do Santo Etelvino. Alô. Pode falar, meu filho. Eu gostaria de falar o que eu achei muito feio o que ela fez. Eu não gostei. Ela sendo uma Miss, né? Representando o nosso Amazonas, a sociedade amazonense, eu não gostei do que ela fez. Eu achei uma ignorância, entendeu? É o Rogério, é? É o Rogério. É o Clézio. Como é teu nome? Clézio de Santo Etelvino. O Wesley, né? É, Clézio de Santo Etelvino. O Sô de Etelvino. Olha só, a Shislaine está comentando aqui que a grande revolta de todas as candidatas era justamente essas proibições que elas tinham e que a Carol não tinha, né? A gente está trazendo aqui também essa questão, viu, Wesley? E realmente, isso é uma coisa que precisa ser discutida aí e ela diz isso. Então, acho que a organização podia ter evitado toda essa problemática, viu, Eclézio? Obrigada pela participação, viu? 11 horas e 14 minutos, diz aí pra mim, diretor. Todo mundo queria fazer isso que a Shislaine fez, só ela teve coragem, por isso que todo mundo aplaudiu, né? Então, é isso que a gente traz aí, ela está relatando isso, ela queria questionar isso, reclamar isso, todas as outras candidatas queriam ter essa ação, só a Shislaine teve a coragem e por isso que todo mundo aplaudiu. Vamos lá essa história da Shislaine que está aí comentando com todo mundo, contando pra todo mundo. Diretor, o que vem agora aí, diretor? 11 horas e 14 minutos, você que está aí do outro lado, liga e participa. Vamos lá? Vamos trazer aí notícia de polícia, é? Solta a sirene. Um homem foi preso acusado de tentar matar a própria namorada a facadas. Ela está internada em observação em estado estável. O crime aconteceu no bairro de Flores, no nosso centro-sul, aqui na tela. Harrison de Souza Silva, de 30 anos, deu 12 facadas na namorada por não aceitar o fim do relacionamento. Segundo familiares, Valéria Santana, de 20 anos, era torturada pelo namorado. Por isso, ela voltou a morar na casa da mãe e não queria mais continuar com o relacionamento. O namorado não aceitou a decisão e cometeu o crime. Ele era muito agressivo, inclusive a primeira vez ele expocou a boca dela com um murro. Ela foi para cá, depois voltou para ele. Eu disse, não volta, mas ela voltou. E ela não teve coragem de denunciar ele. Veio acontecer isso, esse ato aí. A polícia prendeu Harrison no momento em que ele tentava sair da cidade na rodoviária de Manaus. Ele estava aguardando o embarque, exatamente. Foi quando os policiais daqui do 12º distrito fizeram a detenção do mesmo. A dona Valéria encontra-se internada no 21 de agosto. Segundo informações, ela recebeu 12 facadas pelas costas. Passou por uma cirurgia ontem e hoje, novamente, houve uma outra intervenção cirúrgica. Harrison foi autuado na lei Maria da Penha e será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Aí a gente traz a informação para você que ela está em estado estável. Minha gente, ela está em estado estável. Desculpe, vamos chamar o próximo aqui. Vamos chamar o próximo, você que está aí do outro lado. Olha só. O homem é morto em motel no centro da cidade, na zona norte. Dois foram executados. Aqui na tela. Eram duas horas da tarde quando dois homens entraram neste motel na rua Lima Bacuri, no centro de Manaus. Nós chegamos no local, foram informados pela resspecionista do hotel que o acompanhante saiu só. E, com o término do tempo do cidadão, ela achou estranho. Entrou em contato com o quarto e o cidadão não respondia. Ela foi até a porta, bateu, bateu. E, quando ela abriu a porta, encontrou o cidadão naquele estado. Supomos que ele tenha sido estrangulado. A vítima foi Márcio Santana Panza, de 40 anos. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. As imagens de circuito interno do motel devem ajudar a identificar o suspeito. O outro homicídio aconteceu no Riacho Doce 1. Por volta das seis horas da manhã, Jorge Pinto Amora, de 26 anos, foi morto com três tiros. A polícia suspeita que tenha sido acerto de contas. E, no Amazonino Mendes, Mauro Pires de Souza, de 39 anos, foi morto também a tiros. Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e efetuaram três disparos. Mauro foi atingido com um tiro na cabeça e o restante no abdômen. Final de semana violento, é isso que a gente traz para você, o balanço do final de semana. Muitas mortes. Agora a gente vai para a denúncia da comunidade com a Tatiana Sobreira. Está pronta, Tatiana? Tatiana Sobreira, está pronta, Tatiana? Bom dia, Tatiana. Está no Campo Dourado. Qual é a denúncia de hoje, Tatiana? É isso aí, Márcia. Campo Dourado 2, zona leste de Manaus, bem próximo ao Riacho Doce, zona norte da cidade. A denúncia que vem daqui, Márcia, além da falta de infraestrutura, a preocupação com relação à segurança. Nós estamos, precisamente, aqui na Rua Vênus. Aqui nesse ponto, só para mostrar o detalhe da rua. Para as pessoas andarem aqui no local, aqui é uma via onde passa ônibus todos os dias e por várias vezes. Aqui nesse local, além da falta de trafegabilidade, também as pessoas sofrem insegurança. Moradores dizem que não sabem o que é paz durante o dia e durante a noite. Porque nas casas deles, eles dormem e não sabem se acordam com segurança. Assaltos a qualquer hora do dia. Seu Francisco, que foi o denunciante, ligou para o programa da comunidade. Seu Francisco, vem aqui comigo. A sua preocupação já vem de anos. O senhor foi um dos primeiros moradores daqui do local. O senhor disse que há dois anos está dessa forma? É, realmente há mais de dois anos, né? Porque a última vez que eles fizeram um recapiamento aqui de asfalto. Porém, a rua principal é a que sofre, é onde passam os ônibus. Principalmente essa descida, onde os ônibus brecam muito e o asfalto de péssima qualidade faz com que fique nesse estado aqui precário, entendeu? Vocês já chegaram aí com o Burixi, lá no Distrito de Obras. E qual foi o posicionamento da prefeitura com relação à situação daqui? Bom, eles falam, né? Eles falam que já mandaram lá na planilha deles, já está como se fosse feito. E que tem um tempo para se passar novamente. Só que esse período chuvoso, que é o tempo do inverno, nós sofremos muito. Porque apesar de ser de péssima qualidade o trabalho deles, né? A estrutura do trabalho deles também não ajuda muito. Mas lá está escrito que aqui já foi concluída a obra, né? E eu não estou vendo que nem meio fio tem? Nem meio fio tem. Quer dizer, a primeira vez que se colocaram, o que eles tinham colocado há muito tempo, há quase 15 anos atrás, já foi embora, né? Porque você vê que aqui é uma área que sofre muito com a pancada de chuva. Agora, pancada de chuva, massa. E olha só isso daqui. Para andar aqui no local, os buracos, a gente vê ainda a estrutura de alguns carros que passam por aqui. Você verifica aqui, olha, em toda a estrutura o buraco. Nosso carro tentou chegar aqui, mas foi difícil, viu? Ficamos quase pelo meio do caminho. Mas as pessoas também reclamam da segurança. Vocês são moradores há muito tempo daqui. Dentro de casa também é difícil para ficar seguro, né? Dentro de casa também. E muito assalto que está tendo. A nossa área aqui está muito assalto, muito roubo, mato. A gente não sabe quem é. E saúde. Márcia, aqui nesse ponto do Campo Dourado, antes existia uma UBS. Bem próximo aqui. Dessa UBS que foi desativada, os moradores tiveram que sair daqui. E tem uma peregrinação para chegar aos postos de saúde, que é um outro posto no outro bairro. É, é lá no Gadelha. Lá para a banda do Gadelha. O que foi feito da UBS que tinha aqui? Não foi feito nada. Desativado, né? O UBS não existe? Não, existe. Saúde de vocês, vocês têm que se virar, né? A nossa saúde tem que se virar. Porque a UBS que tinha aqui, eles transferiram para ali. As pessoas que ficaram na área daqui da esquerda, ficaram fora da área da saúde. Então eles têm que se deslocar lá para o Aljo Gadelha, que é uns dois quilômetros, né? Agora você imagina a distância, Sidomi está mostrando aí. Essa é a Plutão, a rua principal também. A distância deles caminharem daqui para ir para um outro bairro que fica desse lado daí que o Sidomi está mostrando. Isso aí, uns dois quilômetros andando. Também não existe, andando ou se arriscando de madrugada com o mototáxi, né? Essa área aqui é escura também. É, é escura também. Então a gente sai daqui para ir para a jogadeira para lá, né? Esse ponto que o Sidomi está mostrando é um campo de futebol criado pela comunidade. É onde o local só tem este ponto de lazer aqui. Fica bem claro, estamos no Campo Dourado 2, próximo a uma área de preservação ambiental. Os moradores buscam por meio de incentivos e eles próprios pegam as criançadas aqui para retirar os meninos da rua, tirar os adolescentes, para poder bater uma bolinha, né? Você é um dos praticantes de esporte aqui, né? Sim. Qual é teu nome? Davi. Davi, quantos anos você tem? Doze. Doze anos. Aqui nesse local, vem comigo, Davi. Márcia, daqui a pouco a gente vai falar também sobre a cobrança de impostos. O Davi é uma das pessoas que caminha e joga futebol aqui diariamente, não é isso, Davi? Sim. Você e quantos coleguinhas? Máximos 15. Se vocês tivessem que pedir aí uma mudança para o bairro, seria para ajeitar esse campo para vocês? Seria. Sim. Tirar os matos e rede. O lixo. Nas traves. Márcia, o lixo, fim de semana, fica acumulado, prejudica as crianças também. Para jogar futebol, jogar de tênis, jogar descalço é um perigo. Mas daqui a pouquinho a gente retorna falando outras informações daqui do Campo Dourado 2, como nós bem vimos. Além da falta de infraestrutura, também a questão de saúde. Sem o UBS e também as condições para a prática esportiva, onde não existe uma área de lazer sequer aqui no Campo Dourado 2. Retorno com você nos estúdios, Márcia. Obrigada, Tatiana. E lembrando que além da saúde, que é obrigação constitucional, lazer também é obrigação constitucional. A pessoa não vive de educação, vive de saúde, mas também vive de lazer. Porque a pessoa precisa ter aí esse momento de descontração com a família e com os vizinhos. 11 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado pode ligar e participar. A pessoa falou tanto da miss que engasgou, né? É que foi mal olhada, né, gente? Não é problema, viu? 11, 11 e 23, enquanto você liga, eu vou te dar uma dica. Vem aqui comigo. Segundo mês do ano está começando e não adianta ficar aí reclamando de mimimi do passado, não, viu? Está na hora de você melhorar de vida e realizar esse seu sonho de ter uma motocicleta Honda. A hora é agora. Veja como é simples realizar esse seu sonho. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua moto Honda, com parcelas que cabem no seu bolso. Olha só, CG150 Titan, ESD, a partir de R$ 161 mensais. CG150 Fan, ESDI, a partir de R$ 148 mensais. E tem mais vantagens. Fazendo seu consórcio Honda este mês, você ganha na hora essa linda camiseta. Olha só, que legal, né? Olha só que linda camiseta. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua. Vá correndo a uma concessionária Honda. Não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda. O programa da comunidade vai para o rápido intervalo. Já já a gente está de volta, hein? Não saia daí. Vá correndo a uma concessionária Honda. Vá correndo a uma concessionária Honda. Vá correndo a uma concessionária Honda. Vá correndo a uma concessionária Honda.